O Marreco abriu o placar com Gonzales aos 17 minutos nesse chute após uma falha na defesa do Galo. Apenas 12 segundos depois, o Galo empatou após o chute cruzado, finalizado por Grilo. 1x1 placar da primeira etapa. Na segunda, aos 8, o Gonzales marcou o segundo, 2x1. Faltando apenas 14 segundos para o apito final, Xamon de Calcanhar empatou. Final 2x2. Com o resultado, o time do Marreco ocupa a terceira posição com 27 pontos e a equipe do Galo, a décima terceira, com 13 pontos. O próximo compromisso do Marreco, já pela última rodada, é no próximo sábado contra a equipe de Guarapuava, no Arrudão. E o Galo também joga no sábado em Toledo contra a equipe da casa.